E aí, mano? Sabe onde eu tô? Tô aqui nos Estados Unidos, mano. Tô aqui gravando aqui a SWAT, mano. Tô aqui nos estúdios da Universal Movie Entertainment. Vai ter uns invejoso falando assim, ah, deu ruim pro ser, você tá preso, mano. Que preso, mano. Isso aqui é tudo cênico isso aqui, mano. Que preso. Tô gravando aqui a sequência da SWAT, mano. Vai ter aqui o tira bom e o tira mal. Eu vou ser o tira mal, mano. É o The Good Cats, é o The Bad Cats, mano. Eu vou ser o The Bad Cats. Ih, chegou aqui o pessoal da produção. O pessoal vai me levar aqui pro set de filmagem, mano. Vai rodar a cena da perseguição agora? Ixi, ui. E o pessoal até vai aproveitar aqui que eu sou ventrículo, mano. Pra fazer a musiquinha, mano. É que é. É. Vai com calma aí, parceiro.